E a Polícia Penal da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares, por meio da Diretoria de Humanização do Atendimento e o Núcleo de Trabalho e Produção, realizou doação de cerca de 300 brinquedos produzidos na unidade pelo projeto da Sejuspe, que recebeu o nome de Fábrica da Alegria. Nesse projeto, os IPLs que trabalham na oficina de marcenaria produzem brinquedos pedagógicos que são doados para escolas da comunidade. A Escola Municipal José Ângelo de Marco, do bairro Santa Rita, recebeu os brinquedos em um momento com cerca de 200 crianças em comemoração ao dia delas.